Transcrição e Legendas Pedro Negres Eu não vou deixar o tempo. Eu vou deixar o tempo. Eu vou deixar o tempo. É muito ruim. 3% de volta 98,800. É muito ruim. O que é isso? 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 E aí, né, cara? ... ... ... ... ... ... ... E aí O que foi? 2 vez 2 vez Uou, não é 10 segundos de insertion 5 segundos de go O defuso está agora securado Proceed à base de bomba e defuse it Você deixou o defuso 5 segundos de go 5 segundos de go 9 segundos de go 5 segundos de go Aqui tem um deslizante. Não tem um deslizante. Mas isso é um deslizante. Ah. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí A mágica Míralo toった Na O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ok. Se derrubar, eu vou destruir. Eu vou destruir. Tem de ser o tremendo. Tem de ser o tremendo. Não, não é? Não, não é? Eu não sei se você não ganha, mas eu não ganho. Eu não sei se eu vou fazer isso. Eu não sei se você não ganha. Você é um bom trabalho para você. Gostar de Ah, vamos lá. Vamos lá. Ha. Ah, não é. Queça. Oh, não é. oi de nas fora O oi, tem que sair... Gosto de lado... Gosto de lado... A tenia de lado... Assim, está lá... Oito de lado... Onde ele vai chegar? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não